e trinta minutos. Vamos a Luna Ardelli, Reinaldo Grola, prefeito do município, fala aqui com a nossa reportagem, vamos saber se tá tudo certo pra começar o pra acontecer no domingo, o evento lá que é a corrida e também a caminhada eh do santuário de Santa Rita de Cássia, prefeito Reinaldo Grola. Opa, boa tarde Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela rádio Nova Era, pelo blog do Berimbau, e é isso aí mesmo Berimbau, né? No domingo agora dia oito nós temos a nossa corrida e caminhada de rua, né? Capital da fé, um evento que promete atrair muitas pessoas aqui pra Luna Ardelli. Ah, prefeito, esse evento é um circuito profissional, então as pessoas já estão inscritas, tem também a caminhada e é um evento pra região, né? Claro que pra comunidade de Luna Ardelli, mas pra que a região possa comparecer e participar dessa festa, né? Com certeza, Berimbau, é um evento regional, né? Nós temos vários grupos, né? Que estarão presente aqui, pessoal de Apucarana, Arapongas, Pitanga, Manel Ribas, né? Então os grupos, né? Que praticam esse esporte já se inscreveram, estarão com a gente aqui no domingo. Além disso, nós temos um grupo de pessoas aqui de Luna Ardelli também, né? Eh que vão tá participando também, nós temos vários atletas aqui que correm já nessas corridas em outros municípios, que também vão tá participando aqui também. Eh temos a caminhada, né? Pra aquelas pessoas que estão aí um pouquinho fora de forma, né? Berimbau. Sim. Mas que querem participar, vão poder fazer a caminhada, né? Então, será um evento muito bacana, a primeira vez que a gente realiza isso no nosso mandato, mas é um negócio bem profissional mesmo, tem toda a questão dos chip, o cronômetro, né? Então vai ser bem legal, o circuito totalmente interno, né? Só dentro da cidade aqui, não tem estrada de chão. Então, é realmente pra marcar aí, pra gente começar também trabalhar com essa questão do atletismo, né? Que é muito importante pra pra todo as pessoas que gostam de participar, né? Pra questão da medalha, dos troféus, aí tem essa essa inscrição, a tem a pessoa recebe o chip lá pra correr, pra cronômetro, agora as pessoas que não se inscreveram, que quiser participar também de forma informal, tão convidadas, né prefeito? Sim, Berimbau, né? Todos estão convidados a estar com a gente aqui. Tem aquele pessoal que fez a inscrição, já foi encerrada, né? Inclusive, as inscrições elas se encerraram no dia três, né? Pelo site, mas acredito que não tenha problema, as pessoas que quiserem participar de forma informalmente, né? Acredito que poderão participar sem problema nenhum. Esse evento também é em comemoração ao Santuário de Santa Rita de Cássia, ao aniversário aí do Santuário, né? É, Berimbau, a gente tá fazendo aí uma série de de eventos, né? Em conjunto com o Santuário, né? No Nardelli, o ano que vem, celebra trinta anos de novenas, então é trinta anos de desenvolvimento do turismo religioso aqui no Nardelli, e a gente tem tentado aí fazer vários eventos aí em comemoração a essa data especial, já estamos começando aí, né? Temos aí a previsão de outros eventos aí em conjunto com o Santuário, principalmente para o ano que vem, né? Que será um ano bem especial, é o ano todo aí de de atividade, né? E esse a gente faz em parceria com o Santuário também, Santuário, eh, inclusive a saída vai ser aqui de frente do Santuário, né? Então todo, eh, teremos ali a presença do padre Gabriel Begali no início, dando uma benção especial, então toda uma uma programação especial, eu peço aí, pra comemoração desses trinta anos de novena também, Berimbau. Exato, prefeito, e já aproveitando que a gente tá falando com o prefeito Reinaldo Grola, eh, o prefeito teve em Brasília essa semana, naquele evento, aquela mobilização e um momento difícil aí vivido pelas prefeituras e essa luta continua, né, prefeito? Até pra que esse evento, esse acontecimento, porque as cidades, as prefeituras têm condição de promover lazer, de promover esporte, de promover saúde, então é por isso que é a luta dos prefeitos, né? Isso, Berimbau, nós vivemos aí três meses de quebra de arrecadação e isso impacta de maneira muito negativa, né, na na qualidade do serviço que a gente consegue prestar pra população, quando você tem mais recursos, você consegue trabalhar melhor, consegue investir mais em obras, em infraestrutura, né, em lazer, em esporte, né, que também faz parte das políticas públicas do município, né, além de saúde, eh, educação e assistência social, né, então a gente, qual que é o nosso clamor, né, Berimbau? Que a gente tenha condições de trabalhar, de oferecer pra nossa comunidade aquilo que ela deseja, né, e nada disso a gente consegue fazer se a gente não tem recurso em caixa, né, e você sabe, Júlio Berimbau, nosso país é um país muito rico, um país que produz muito, principalmente na área da agricultura, né, mas também muito forte na indústria, né, nossa região não tão forte a indústria, mas em outros setores aí, né, a gente se destaca bem, mas o país é muito, muito rico e toda essa riqueza, ela se concentra lá no governo federal e aí os estados e municípios, eles têm direito a dividir apenas vinte e cinco por cento desse bolo, né, então vinte e cinco por cento de tudo que a União arrecada vem para os estados e os municípios, mas é aqui nos municípios que os problemas estão, né, então a gente precisa lutar, precisamos fazer alguma coisa, pelo menos gritar, né, pra que o governo entenda que a gente precisa de recurso aqui na ponta, porque quando a pessoa precisa da saúde, não é lá no governo federal que ela vai bater, ela bate aqui na parte da prefeitura, quando ela precisa de um socorro na assistência social, é aqui na prefeitura, né, na educação, é a prefeitura que socorre, né, então tudo que o cidadão precisa, ele busca na prefeitura, então a gente precisa ter esse recurso aqui pra poder trabalhar, pra poder atender o desejo da população, não estamos pedindo nada, nada, nada que não seja do direito da população que produz e que gera imposto pra que todo esse país nosso se movimente, né, então é só uma melhor distribuição, pedindo que o governo pague, que tem um débito também com os municípios, né, a maioria dos municípios do Brasil hoje tem recursos pra receber do governo federal, né, principalmente de custeio da saúde, custeio da assistência social, né, são parcelas que vão ficando atrasadas e nunca se chega, nunca o governo paga isso pros municípios, então a gente precisa realmente fazer com que o governo entenda que os municípios precisam de socorro e a população precisa saber disso, precisa entender o qual que é o objetivo desse movimento, né, dos prefeitos, da CNM, da, da, que é a Confederação Nacional dos Municípios, da ANP, que é a Associação dos Municípios aqui do Paraná, né, porque qual que é o objetivo desse, dessa viagem ao Brasil, de toda essa movimentação que foram feita, que foi feita, né, foram dois mil e quinhentos prefeitos presentes nessa mobilização. E é isso, é simplesmente buscando aquilo que é de direito dos municípios pra que a gente possa atender direito o nosso cidadão aqui na cidade. Prefeito, só pra finalizar, a assessoria de comunicação aí do município, divulgou várias ações ultimamente, participação do prefeito lá no programa Paraná-Piá, distribuição de brinquedos, teve aquele convênio que o prefeito assinou recentemente também do asfaltamento aí, um convênio, um dos maiores da história do município de Lunardelli. Então, a gestão vai ocorrendo e isso é importante porque vai também, eh, fazendo jus a essa confiança depositada pelo cidadão. E é isso mesmo, Berimbau, graças a Deus, a gente tem um volume muito bom de obras, de investimentos acontecendo nesse momento, obras importantes de infraestrutura, né, assinamos aí recentemente, recentemente com o governo do estado, cinco milhões, né, o maior convênio da história do município, pra gente fazer pavimentação lá na, na vila rural, né, vamos ter ali as ruas totalmente asfaltadas, com calçada, com galeria, né, arborização, tudo que tem direito. Eh, além disso, tem vários outros projetos, né, encaminhados pro governo, eh, desde recap asfáltico, veículos, né, investimentos aí na área de turismo também, importantes pra desenvolver o nosso município, né, e né, essa semana passada nós estivemos ali em Rolândia, né, junto com a primeira dama do estado, a Luciana Saíto Massa, e ela fez a distribuição de vários brinquedos que foram doados pela Receita Federal ao governo do estado, pra que o governo pudesse dividir com os municípios, né, então nós vamos lá fazer a retirada desses brinquedos, foram entregues pra Secretaria de Educação, pra Secretaria de Assistência Social, né, como em quantidades pequenas, né, não são, eh, são vários itens, mas todos em quantidades pequenas, né, então a gente distribuiu isso nas escolas, no centro de convivência, pra que as crianças possam usufruir disso aí, né, de todos, pra que todas as crianças possam ter acesso a esses brinquedos. Mas queremos agradecer muito aqui, né, essa sensibilidade do governador Ratinho Júnior, da primeira dama Luciana, né, de fazer essa campanha junto com a Receita Federal, trazer esses brinquedos pras nossas crianças, com certeza é uma alegria muito grande pra elas, né, ter acesso a todos esses brinquedos aí. E dia doze, Berimbal, Dia das Crianças, nós vamos ter uma comemoração toda especial aqui na nossa cidade também, já alocamos aí vários brinquedos, né, em Flávia, então temos uma uma tarde muito agradável aqui pra todas as crianças, a gente aqui alertar todos os pais, né, se organizem, né, dia doze, a partir das três horas da tarde, aqui no nosso Palácio Central, tragam as crianças pra comemorar esse dia tão especial, que é o Dia das Crianças, né, que a gente celebra todo ano. Prefeito, obrigado aqui pela participação, domingo, então, né, domingo tem a corrida e a caminhada pedestre, é o pessoal convidado, lembrando que tem previsão de chuva, mas esse é um evento que mesmo com chuva as pessoas conseguem correr, participar, então todos estão convidados e nós estaremos aí acompanhando, tá bom? Tá bom, ô Berimbal, só confirma pra mim, eu fiquei sabendo que a equipe da Rádio Nova Era vai tá correndo também, isso procede ou não? Procede, procede, profe, não, estaremos aí, inclusive eu, né, eu já fiz a minha inscrição. Até o Berimbal vai tá correndo aqui, gente, venham, venham ver aí, tá? Vou tá participando aí da, do circuito de vocês e vai toda a equipe, nós vamos fazer a brita da Rádio Nova Era aí também, então vai toda a equipe da Rádio Nova Era no domingo aí com vocês, tá bom? Tá jóia então, Berimbal, aguardamos vocês. Amanhã o prefeito vai fazer o programa, prefeito? Opa, estaremos aí amanhã cedo no programa Lugar de Destaque a partir das nove da manhã. E aí mais orientações também sobre a corrida amanhã, então, às nove horas da manhã, ao vivo aqui na Rádio Nova Era. Obrigado, prefeito. Valeu, Berimbal, um abraço, brigadão. Nova Era FM.